Tudo bem? Você disse que eu não venho aqui, ó. Pois é, já vi. Diz que eu boto o banco pra dar entrevista, eu tinha uma gravação à tarde, cancelei e vim, só pra lhe atender. Que beleza. Você tá deixando o PC do B, Júlio? Pra fazer a campanha do prefeito Elmano, eu teria que deixar o PC do B. Mas você falou a princípio de um licenciamento, aí hoje eu vi na mídia um desligamento total. Vai depender do partido, né? Porque não existe licenciamento. Você pede ao TRE um desligamento do partido, para eu me sentir mais à vontade, não ser incômodo, fazer parte de um partido e estar na coordenação de um candidato de um outro. De uma campanha de um outro partido. E se teve reunião no partido, eu coloquei que não ia acompanhar a candidatura. Mas aconteceu alguma reação da direção? Não, pelo contrário, eles receberam bem. Eu fiz uma carta pro Osmar Júnior, que pediu desligamento. E os jornais dizem assim, João Cláudio se desligou do PC do B pra se filiar ao PTB. Mas não é verdade, eu não tenho nenhuma intenção de me filiar ao PTB. Eu só me desliguei para poder fazer a campanha. Ao se desligar do PC do B, existe a possibilidade, depois da campanha, você retornar para o PC do B? Vai depender do PC do B. Isso. Do PC do B, diz João Cláudio, nós não temos nenhum problema contra você, você saiu para fazer uma campanha, foi uma circunstância, se você quiser voltar para cá, eu penso em um assunto e pode ser. Pode retornar. Isso é até depois da eleição. Ou então nunca mais me filiar a partido nenhum, isso a gente não sabe. Porque você, inclusive, na pré-campanha, você teve o seu nome cogitado para vice. Foi. Por uma candidatura, inclusive, efetiva. Foi. Você ainda imagina uma candidatura? Mas era tudo boato, nem a candidatura. Não houve nenhuma conversa assim, concreta. Nunca teve. Se eu imagino, um dia ser candidato, eu imagino assim, Silas, nunca vou deixar de fazer política. Mesmo que não seja candidato, entendeu? E sempre ter aquelas... Tomar partido. Sempre. Eu não voto nulo nem contra. Às vezes, eu voto no menos pior. E, às vezes, para não votar, eu não aconselho ninguém votar nulo e contra. Acho que a pessoa deve participar. Agora, não tem um partido no projeto. Eu sei que você está se desligando, mas o seu partido tem um candidato a vice. De uma chapa, um companheiro, inclusive, artista, músico, né? Como você. E aí, a sua opinião é completamente divergente. É. Porque o candidato é um candidato do governo. E o PCdoB teve a oportunidade de ter um candidato próprio, teve a oportunidade de se coligar com outros partidos. Nós tivemos... Nós defendemos outros... E resolveu acompanhar o governo, porque sempre tem sido esse o comportamento do PCdoB, ultimamente. E eu divergi. Foi uma divergência. Não é de agora, não. Faz muito tempo que a gente diverge. Do ponto de vista. Aliás, Silvio, para não dizer que eu só falo mal do governo... Pô, não. Eu ontem voltei de São Raimundo Nonato. Ah, eu vi umas fotos agora no Facebook. Tem que ser justo. Era uma multidão me assistindo, hein? Eu voltei de São Raimundo Nonato pela primeira vez na minha vida. A estrada de São Raimundo Nonato até Teresina sem nenhum buraco. Estrada muito boa e sinalizada. Então, eu sei que é obrigação do governo. Talvez já veio de ir até duas, três vezes. Mas fizeram, então quero elogiar. Parabenizar. É. Por que você diverge porque o seu partido está apoiando e indicou o vice para um candidato do governo? Porque eu acho que o governo está com a imagem muito arranhada. O governo estadual. Do Estado. Estadual. E acho que o PCdoB tem se atrelado muito ao governo desde o Monsanta e criou-se uma característica fisiológica demais. É isso que eu acho. De um partido que está sempre no governo. No governo. Firmino e eu passo a ideia de que você não tem opinião, não é? E assim, passo a ideia de que tem que fazer o que o governo manda. Por isso que eu divergi. Você está divergindo? Divergindo. Mas quando você foi... O Roque de Rios divergiu pelo lado do PSDB. Foi. Ele defendeu a candidatura... Do Firmino? Do Firmino. Isso até que... Ofereceu até que eu fosse vice do Firmino. Lembra disso aí? Foi. Mas o Firmino nunca deu uma opinião. O senhor assinava? Você me perguntou se você aceitava e eu nunca me procurava para nada. Só aceito que a gente é convidado. É isso. Porque a realidade tem um peso duro, né? Eu, quando aceitei fazer a campanha do Emano, Silas, quando a gente aceita uma coisa dessa, a gente entra no fogo é para se queimar, né? Então, evidentemente que com todos os ônus que fazeram uma campanha dessa, significa simplesmente porque... Para dar a opinião pessoal. Mas você foi vereador com esse PCdoB do lado do governo, né? Governo do PT. É diferente desse governo? Era no começo. Não me parece que é continuidade. Não, no começo, né? Do governo do PT. Votamos no PT com muitas esperanças no PT. Todos nós. Os espaços do PT estão sendo ocupados pelo PSOL. Aliás, o PSOL era o PT ontem. Você notou que as campanhas estão em um alto nível? É verdade. Não é? A gente não vê. Pelo menos no Facebook, na internet é porque é livre, mas nos programas eleitorais não está um nível muito bom. É, a coisa está um nível muito bom. Diferente das outras campanhas atrás. Não é bom isso? É verdade. Não é? Por exemplo, Floriano é pior. Piripiri é pior. É. Um dia desse eu fui fazer um show em Piracuruca. O show era extremamente cultural. Era um show em homenagem a Luiz Gonzaga. No museu, mantido pelo Zé Brito e pela do Carmo. Rapaz, como eu sei que Piracuruca é um ambiente muito hostil no período da política, eu não falei em política. Aliás, eu fiz uma piada política criticando o candidato do Robson Rios, que estava presente. Foi. No outro dia, o Juriti, ele foi para os portais e me esculhambou. Diz que eu tinha atacado. Ele não ouve, eu não sei, alguém ouviu ou não ouviu. Distorceu. Distorceu, quer dizer, que clima eleitoral. É desse jeito. E eu não fiz, até porque eu tenho uma maior amizade pelo Juriti, não é porque ele já saiu do poder, que ele foi um homem muito poderoso no governo do Monsanto, e foi meu amigo, não é porque ele está agora fora do poder que eu vou deixar de ser amigo, não. Nunca fiz. Ô, João, você vai colocar o rosto mesmo na campanha? Já coloquei. Ah, já coloquei? Eu não vi, eu não estou... Já coloquei. Primeiro... É por isso que você mesmo está incomodado, que está afiliado a um partido político. Exatamente. Está colocando o rosto na campanha de um outro partido. É muito justo. Eu estou colocando, mas eu tive, por exemplo, quando eu fui convidado, primeiro eu fiz a campanha das obras. Eu não precisava me desfiliar do partido. Sim. Era um obras. Porque o grande entrave da campanha do prefeito, é o Mano, que eu acho, é que ele não é conhecido. Ele é pouco conhecido. Não dá para comparar com o Firmino, com o Hélipo, nem com o Beto. Que é muito conhecido. Coincidíssimo. E o grande trunfo da campanha dele não é a SA Propaganda, não sou eu, nem nada. É a quantidade de obras que ele tem. Então, quando eu fiz a propaganda, primeiro institucional da Prefeitura das Obras, aí não precisava me desfiliar do partido. Mas agora, que é uma campanha eleitoral, eu aceitei. Agora tem uma coisa também, eu só sei dizer no programa coisas com as quais eu concordo. Então, às vezes, são me dados falas que eu recuso. Não, isso aqui eu não vou dizer. Entendeu? Que sejam compatíveis. Agora, isso tem gerado uma grande polêmica. Eu imagino. Você está numa campanha. Claro. Aí vem lá um texto. Meu amigo Siqueirão, João Mangueira, me dá um texto para você. Aí você diz, não, isso aqui é ruim. Eu não posso dizer porque não é... Já é o Siqueira vai ali na carne de sol e toma uma dor, Mangueira. Mas eu fiz esse. Essa foi a minha condição. Essa é a condição. Então, está valendo. Está certo. Então, João Cláudio se afasta do PC do B e pode até não ser definitivo, depende do próprio PC do B, mas diz que houve a divergência. Não, me desfiliei. Se desfiliou. Mas pode não ser definitivo. Mandei uma carta para o Osmar dizendo, Osmar, do ponto de vista ético, é uma incompatibilidade e é uma ilegalidade estar filiado a um partido fazendo campanha para o outro. Entendeu. Está certo? Está certo. Mas você me disse aqui ainda pouco que pode voltar, depende do partido. Posso. Posso voltar como não posso voltar, como nunca posso me filiar mais em nenhum partido. Mostrou-se. Isso depende muito das circunstâncias. Isso é uma decisão circunstancial. Obrigado, João Cláudio. Obrigado a você, Silas. Isso é uma audiência monstruosa. Você tem que vir aqui. Por isso que eu reclamo, tá?